Bom dia, como você tá? Espero que bem. Meu nome é Pai Rafael Cigano, tenho um canal no YouTube e estou aqui divulgando o meu trabalho e trazendo a boa sorte para você. Gostaria que você escolhesse, nesse exato momento, uma das três cartas que eu vou apresentar agora. Número 1, número 2 e número 3. Pode fazer sua escolha. A número 1 fala sobre novos caminhos, novas passagens, novas escolhas, positividade ao seu lado e num novo destino. A número 2 fala sobre proteção, lar, amor, harmonia, coisas boas, boas energias. E a número 3 fala sobre sofrimento, tristeza, dor, traição e até mesmo choro, lágrimas.